E aí, rapaziada, beleza? Aqui tá falando Daniel, trazendo mais um vídeo pra vocês. Vou deixar no seu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho da notificação aí pra não perder nenhum vídeo. Tá, gente? Hoje eu tô aqui no Thermas Park, eu vou deixar o endereço aí, tá bom? Fica aqui em Olimpia, e aqui é bom. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. Essa aqui é a primeira parte do vídeo, e vai ter a segunda parte. Segunda parte depois desse vídeo. Não vou pra lá, não. Vou mostrar um pouquinho, mas eu não vou pra lá, não. Tô achando um lugar bom pra gravar pra vocês. Eu espero que a qualidade esteja boa pra vocês aí. Ah, eu não vou pra lá. Essa é a outra parte. A praia, tudo isso? E aqui onde fica as coisas das pessoas, eu não vou mostrar muita coisa. E agora eu vou mostrar o banheiro, se quiser pular pode pular, porque eu vou postar a parte do banheiro, no vídeo não vai ser tão grande mesmo, para colocar a edição e tudo, não sei que é o horário do funcionamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou mostrar. E aqui está bom, tem poucas nuvens, e ali fica o hotel do Parque Aquático. Lá em cima, então espera a segunda parte que eu vou fazer daqui a pouco. Já já eu vou fazer a segunda parte, agora vou mandar deslocar porque o vídeo vai ficar muito grande agora. Então se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like, deixa bastante like que eu vou trazer mais a segunda parte, tá? E aqui só vou mostrar, isso aqui vai ser a segunda parte que eu vou fazer daqui a pouco, vou deixar na descrição. Aqui é o banheiro masculino. e daqui a pouco vou lá para cima. Então tá bom gente, tchau, até a segunda parte.